Como divulgar link de afiliado da página inicial da Amazon pelo celular? Justamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Meu nome é Alex Santos. Sejam muito bem-vindos. Mas antes de te passar esse conteúdo excelente, eu quero te pedir deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações. Por quê? Porque esse conteúdo você só encontra nesse canal. Eu estou gravando esse vídeo devido aos vários comentários que eu tive em outros vídeos da playlist Dicas de Afiliado da Amazon. Então vocês me colocam em cada berlinda, mas vamos lá. Vamos ao que interessa, que eu tenho certeza que você vai tirar essa dúvida nesse vídeo. Galera, o que acontece? Vamos lá. Vocês estão aqui na tela inicial do meu celular e eu vou abrir aqui para vocês o aplicativo da Amazon. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que pelo aplicativo, infelizmente, não tem jeito de você gerar um link da página inicial. Olha só. Estou aqui na página inicial e não tem nada para me poder compartilhar aqui. Como eu compartilho um link de um produto aqui como afiliado da Amazon pelo aplicativo? É muito fácil. Você entra em qualquer produto. Beleza? Eu vou vir aqui nessa TV. Ok. Vou clicar aqui nesse ícone de compartilhar, no lado da fotinha. Olha só. Se eu quiser compartilhar aqui essa TV como afiliado da Amazon, é muito simples. Basta eu copiar, compartilhar aqui, link de associado. Enfim, muito prático, muito fácil. Pelo próprio aplicativo você consegue. Alex, eu sei como faz isso, mas eu quero fazer agora um link da página inicial pelo meu celular. Como eu faço? Já vou te falar. Pelo aplicativo não adianta você tentar, que não tem como. Eu fiz o teste aqui pelo Google Chrome, que normalmente é que todas as pessoas utilizam no celular. Também não tem jeito. O que você tem que fazer é um processo meio demorado, meio enjoado, mas é a única forma de você ter aí o seu link da página inicial como afiliado da Amazon. Lembrando, galera, que você vai fazer esse processo apenas uma vez. Por quê? Porque o link da página inicial não tem validade. Então o que você pode fazer? Você pega o link, vai fazer o passo a passo que eu te mostrar aqui, vai copiar o seu link e vai colocar em um bloco de notas aí no seu celular. Por quê? Porque todas as vezes que você precisar aí de compartilhar, de divulgar o seu link da página inicial como afiliado ou associado à Amazon, ele já estará pronto, beleza? Como eu tinha dito, infelizmente pelo Google Chrome, pelo navegador, não tem jeito de fazer esse processo. O que você tem que fazer, então? Você vai lá no Play Store ou no iOS. Se o seu celular for iPhone, enfim, o processo e o passo a passo serão o mesmo. Você vai ter que baixar aqui o Mozilla, beleza? O que é o Mozilla, Alex? É outro navegador. Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Você vai entrar na sua conta e vai colocar aí no navegador Firefox ou Mozilla como modo Dextrope, ou seja, como se você estivesse acessando pelo computador. Mas, Alex, o Google Chrome também tem jeito de colocar como modo computador, ou seja, como modo Dextrope. Mas no Google Chrome não funciona a parte, a tarjeta que fica lá em cima da página para você converter em link de afiliado, beleza? Se você quiser perder tempo e tentar aí e ser temoso, pode fazer que não vai dar certo. Se der certo é porque o seu celular é diferente do meu, beleza? Olha só, está instalando aqui o meu navegador. Foi instalado. Agora eu vou abrir aqui. Ok. É bem prático, galera. Não tem segredo nenhum, beleza? Não tem dificuldade nenhuma. Agora você pode escolher um tema se quiser configurar da sua forma, mas não tem necessidade. O que você vai fazer? Aqui embaixo está o Pesquise ou Digite um Endereço. Você vai clicar aqui e vai colocar aqui Amazon. Aí já apareceu Amazon.com. Ok. Agora, galera, você vai clicar nesses três pontinhos aqui embaixo, beleza? No lado do 1 aqui. Pode ser que essa barra de endereço esteja na parte superior do seu celular, mas você vai vir nos três pontinhos e vai ativar aqui o site do Dextrope, beleza? Você pode ver que está desativado. Agora você vai ativar. O que acontece quando eu faço isso? Ele simplesmente vai colocar a sua página como se você estivesse acessando um computador, beleza? Então, galera, o que acontece? Já estou aqui na página inicial da Amazon pelo navegador Firefox ou Mozilla. E vocês podem ver aqui em cima aquela tarjeta que você só consegue acessar pelo computador ou pelo notebook. O que você tem que fazer agora? Você vai simplesmente clicar aqui em Obter Link. Você vai clicar aqui em Texto, beleza? E vai copiar esse link. A partir do momento que você copia esse link aqui, já é válido para afiliado ou associado, que é a mesma coisa da Amazon. Lembrando, galera, que esse link aqui é da página inicial da Amazon. Vocês podem ver aqui que eu estou na página inicial da Amazon. Então, essa é a única forma de você conseguir obter o seu link da página inicial como afiliado da Amazon, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Só para recapitular. Pelo aplicativo, não tem jeito. Pelo navegador Google Chrome, não tem jeito. E pelo navegador do seu celular, que já vem instalado, também não tem jeito. Então, a única maneira de você conseguir o seu link de afiliado da página inicial como afiliado ou associado da Amazon é fazendo esse passo a passo. Você vai instalar o Firefox, vai colocar lá modo Dextrop ou computador e vai pegar o seu link de afiliado, beleza? Espero ter ajudado vocês. Depois desse vídeo, sai correndo para a playlist Dicas de Afiliado da Amazon, porque lá você vai encontrar diversas estratégias aí de como realizar vendas, algumas dúvidas que todo afiliado ou associado da Amazon tem que saber em relação à venda, comissão, conta. Enfim, galera, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Não sai desse vídeo sem o like, sem deixar um comentário aí embaixo. Por que o seu comentário é importante? Porque além de ajudar o nosso crescimento, você estará nos dando sugestões e dicas para fazer vários e vários, mais e mais conteúdos para ajudar você e diversas outras pessoas. Inclusive, eu tive essa ideia aqui de como fazer o link de afiliado da página inicial pelo celular de afiliado da Amazon com sugestões dos inscritos do canal, para você ver a importância do seu comentário, beleza? Enfim, muito obrigado por você estar comigo até o final desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!